Olá amiga e amigo noveleiro, vamos para os principais destaques da semana nas novelas que você encontra aqui no nosso app GIGO TV. Na semana de estreia de Mundo de Feras, a história começa com a vida dos gêmeos que foram separados a nascer. Gabriel foi adotado por uma família rica, enquanto Damião sofreu todo tipo de privações. Gabriel lembra parte de sua vida, principalmente quando perdeu seus pais adotivos e quando descobriu que tinha um irmão gêmeo. Damião também lembra parte de sua vida, que além da pobreza, perdeu uma vista e uma perna. Ele também se lembra do dia que conheceu Gabriel, a quem, desde esse dia, decidiu infernizar. Clemente, pai de Joseline, diz a Miriam, sua esposa, que a filha está enlouquecendo. Joseline é a esposa de Gabriel e faz a vida dele impossível por causa de seu ciúme doentio. Mariângela é uma jovem do interior que viaja até a capital para procurar Candelária, a melhor amiga de sua mãe. Durante uma festa, Joseline tenta o suicídio cortando os pulsos diante de todos os convidados. Em A Feia Mais Bela, o segredo de Aldo e Letty cai na boca do povo. Márcia confessa a Alice que morre de ciúmes quando vê Fernando e Carla juntos. Patrício anuncia o lançamento da campanha gastronômica e pede a Letty que suba ao palco. Letty cai ao tentar subir ao palco. Em suas palavras, ela agradece a Guilherme, Fernando e Márcia pela produção da campanha e, em especial, a Aldo. Fernando interrompe Aldo para elogiá-lo publicamente. Aldo faz o mesmo com Fernando. Luíde conta a Irma que Aldo está apaixonado por Letty e ela, ainda que bem intencionada, espalha a notícia por toda a conceitos. Carinha de anjo, a original, tem personagem nova no pedaço. No interior, a mãe de Lupita está à beira da morte e diz a filha que vá para a capital procurar seu tio Silvestre, que trabalha na casa de uma família muito importante. Lupita chega a capital assustada, pois não sabe como será recebida. Ela conhece Dulce Maria, que a trata muito bem e lhe oferece um emprego como babá de seu futuro irmãozinho. Em Mucciate a Italiana, o casamento de Fiorella com Vitório. Sai ou não sai? Pedro diz a Roxana que Fiorella está a ponto de casar-se. Frederica diz a Dante que precisam tirar Fiorella da fazenda. Julieta insiste em ajudar Fiorella, mas ela diz que não precisa. Sônia questiona Oswaldo se ele tem outra mulher. Ele responde que ela não tem nenhum direito de pedir nenhuma explicação. Pedro diz a Benito que quando se recuperar, terá seu trabalho novamente. Sônia convida Oswaldo para jantar e o diz que está se esforçando para salvar seu casamento. Benigno, pai de Aitana, a diz que tem urgência no casamento da filha com Pedro, pois a fortuna e o nome dos Ângeles seguramente o ajudarão em seus negócios. E nas emoções finais de quando chama o coração. O novo empreendimento de Goen divide a cidade. Carson tenta resolver um dilema familiar. Elizabeth tenta ajudar a sobrinha de Nathan na escola. Bill resolve uma disputa em sua nova função. Lucas surpreende Elizabeth com um gesto grandioso que leva alguns alunos a viverem uma grande aventura. O passado de Lucas coloca Elizabeth em uma situação difícil. Lee enfrenta um obstáculo nos negócios. Rosemary tenta planejar sozinha o festival do dia dos fundadores. Gostou do vídeo? Então, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal Gigo Noveleiros para você se manter sempre informado sobre as novelas latinas. Até a próxima!